Santo Deus, Aleluia, Aleluia. Eu estou na casa do oleiro, sou vaso sem beleza e sem valor, um coração mais um, possível e tão comum, mas pra mim... O seu tesouro, eu não sou o que dizem que sou, eu não posso dizer que posso, eu não posso dizer que posso, nada tem... Tudo é bem, porém é para ele, tudo é bem, porém é para ele, nada tem em mim, agora tem em mim... Eu estou na casa do oleiro, sou vaso sem beleza e sem valor, um coração mais um, possível e tão comum... Mas pra mim, o seu tesouro, eu não sou o que dizem que sou, eu não posso dizer que posso, eu não posso dizer que faço, nada tem... Tudo é bem, porém é para ele... 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 Amém. 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 Amém.